Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer esse coelho, afinal hoje é domingo de Páscoa. Por mais que não tenha mais tempo para te inspirar para essa Páscoa desse ano, mas fica aí de inspiração não só para a Páscoa dos próximos anos, mas também você abrir a mente e usar essa mesma técnica para outros temas. Eu sou Luciana Veliste, especialista em bolos pintados e flores comestíveis e hoje eu trago uma técnica que é muito diferente do que eu costumo mostrar por aqui, porque eu estou pintando todo o bolo com uma pintura a seco e aqui eu quase não uso pincel. O pincel foi simplesmente para o acabamento, mas sabe o que foi que eu usei para fazer esse efeito bem esfumado? Olha aqui ó, cotonete! Sim, vamos abrir a cabeça, parar com essa história de pensar somente em pincel e vamos pensar no que mais a gente pode olhar ao nosso redor e utilizar para também trabalhar na pintura. Então, se você quiser mais conteúdos como esse daqui, é só entrar no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição. Lá eu sempre mando links de aulas, lives, aulas surpresa, enfim, para você não ficar de fora de nada, é só entrar nesse link. E agora, gente, chega de papo, né? Vamos trabalhar! Começando pela parte central, então com o cotonete, eu venho no corante em pó e dou leve batidinhas, mas tirando sempre o excesso. Eu não quero que fique muito resíduo, eu só quero tingir o algodão sem deixar resíduo que fique marca. Então, eu quero pintar sem que deixe aquela trilha, aquele risco de corante. E aqui eu vou olhar mais ou menos o desenho e eu quero ele realmente solto, eu não quero deixar muito marcado. Então, você pode até fazer uma transferência, mas manchar por fora dela, tá? Essa é uma opção também. Então, eu vou começar pelas orelhinhas, vou manchando mais ou menos de acordo com a forma da orelha, sempre com formas circulares, conforme você vem passando o cotonete, vem com formas circulares exatamente para não deixar nenhuma linha marcada. Depois, quando eu fizer os detalhes, que eu vou fazer algumas marcações com o mesmo corante, porém com um pincel fininho e álcool de cereal, aí eu posso botar uma pontinha da orelha, marcar algumas dobras, mas a princípio eu vou deixar bem solto realmente e eu quero aqui, a intenção é que fique esse efeito manchadinho saindo do contorno do desenho. E a parte da cabeça eu vou fazer com o algodão, vai ser bem mais fácil, porque é uma área maior. Então, o mesmo processo que eu fiz dando batidinhas no cotonete, eu tô aqui também com o algodão. Tira o excesso e eu venho marcando a parte que vai ser a cabeça. Sempre com os movimentos circulares, olha como fica o efeito bem manchado. Tô, inclusive, aumentando um pouco a área das orelhas. Então, agora que eu fiz a base do coelho, eu venho pro laçarote do pescoço e, por último, as flores da guirlanda. Então, de novo, só a pontinha aqui, tira bem o excesso pra não deixar a marca e vou marcar mais ou menos aqui a posição que eu estou observando o desenho. Mas, repito, a gente vai deixar ele manchadinho. Quanto mais manchadinho aqui e externo ao contorno, melhor. E muito cuidado pra não fazer pressão e acabar furando a sua pasta, ok? Tem que ir com bastante cuidado. E eu não falei, mas eu usei o marrom pele pra fazer esse tom castanho do fundo. E aqui eu estou usando o azul português. Faço aqui a bolinha do centro. E esse lacinho, quanto mais volta, mais bonitinho ele fica. Então, pode fazer ele bem gorducho. Agora, caso você queira fazer uma transferência, toma bastante cuidado porque vai ficar a marca do desenho. Então, eu não aconselho fazer uma transferência por completo. Marque só os pontos que você vai fazer o contorno, ok? Agora que eu marquei toda a base do coelho, eu vou marcar algumas florezinhas também pra fazer o contorno da guirlanda. Então, eu venho com outro cotonete limpinho. E vou seguir o processo. Vou marcar em alguns pontos e depois, aí sim, com um pincel fino, eu risco a parte do tronquinho, do caule, que vai fazer o contorno da guirlanda. Então, olha. Faça pequenas bolinhas, não tão redondinhas, mas irregulares, pra fazer a forma de uma flor. E eu vou mesclando, olha, pra não ficar tudo muito juntinho, tudo muito igual. E aí, você vai brincando com as formas. Eu posso botar três florezinhas da mesma cor, duas. Enfim, aí vai de acordo com a sua criatividade. E, claro, também a área que você tem disponível pra fazer essa composição. Agora, eu vou mesclar com um pouquinho de flores amarelas. E eu peguei o amarelo joia, que ele é um pouquinho mais claro, ele não é aquele amarelo tão intenso. Então, eu venho brincando aqui, olha, pra fazer uma composição entre elas. Por enquanto, no início, fica tudo muito disforme. Mas esse efeito no resultado final fica muito interessante. Porque a gente começa a desenvolver uma base exatamente pra você criar um desenho aqui por cima. E quando você monta uma guirlanda, não precisa fazer tudo na mesma posição, tudo igualzinho. Faça variando, realmente. Então, uns eu tenho a forma pra um lado, outro eu entro um pouquinho mais. E depois eu vou brincar isso com as folhas também. Então, agora, com um outro cotonete, com um toquezinho do verde, eu vou fazer mantinhas de acordo com folhinhas miúdas. Então, eu faço como se fosse uma curva pra um lado e pro outro. E aí, eu consigo fazer algumas folhinhas bem miudinhas. E repito, cada arranjinho, você vai montar formas diferentes do arranjo. Pra não ficar tudo igual e não ficar um padrão muito esquisito. Aqui a gente quer uma coisa mais de brincadeira, mais leve. Então, quanto mais divertido ficar cada um desses arranjos, melhor é. Aqui, inclusive, eu vou fazer folhinhas não coladas nas flores. Então, pode sair espalhando, realmente. E depois a gente puxa no próprio galhinho que fizermos aqui em torno todo do coelho. Aqui eu botei um pouquinho do amarelo. Inclusive, você pode brincar com tonalidades diferentes de folhagem. Então, agora sim, que eu tenho toda a estrutura do manchado de fundo, eu vou começar a dar a forma. Então, com um pincel fininho, esse aqui é um pincel agulha, é um pincel também da Lully Candy, eu vou umedecer ele no álcool de cereal e misturar esse marrom pele com o marrom normal. E com isso eu crio uma pastinha. E agora eu posso fazer alguns contornos nesse coelho, marcando, inclusive, posicionamento da orelha, fazer a parte central aqui da orelha. Isso sim é importante quando a gente trabalha um coelho. Então, marque as curvas, isso é legal, é importante. Repito, se quiser fazer uma transferência, pode fazer a transferência aqui, não tem problema. Mas faça só nessas linhas que você vai marcar. Não faça do desenho inteiro, porque você não vai conseguir esconder. Então, isso é super importante. Como eu falei, eu não estou marcando a orelha por inteiro, mas alguns traços são super importantes de serem marcados, tá? Exatamente pra gente ter uma base de forma. Então, olha lá, aqui o traço não está completo, as pontas, o traço também não está completo. E aí, agora que eu tenho essa marcação, eu venho com o corante do marrom mais escuro, volto pra parte do cotonete, e aí sim, eu marco algumas sombras, pra gente entender qual orelha está na frente da outra e dar volume. A mesma coisa aqui, também marcando a parte interna da orelhinha. E aqui, olha, é super importante escurecer, porque essa orelha está atrás dessa outra, então a gente tem que escurecer essa área. Mas faça isso aos poucos, sempre com bastante cuidado, pra não deixar nenhum risco muito marcado. Vem devagarinho, puxando, e de preferência fazendo movimentos circulares. Depois eu ainda vou voltar com o corante um pouco mais escuro, então só o marrom puro, posso botar inclusive um toquezinho de preto, pra evidenciar ainda mais essas sombras, tá? Mas ele aqui já começa a ganhar forma, e aproveitar, já vou fazer algumas marcações, apesar de não ter o contorno e marcar os olhos, eu já vou marcar algumas coisinhas aqui em relação ao focinho, depois que eu riscar o focinho aqui na frente, aí também eu venho marcando ainda mais a sombrinha. Mas em alguns pontos eu já consigo, olha, escurecer, e ele já ganha forma. Toda vez que você fizer alguma marcação de sombra, faça de acordo com o movimento do objeto que você tá querendo dar, o volume. Então, aqui a cabecinha, o topo da cabeça, olha, eu sigo a forma do topo da cabeça. Quando eu quiser marcar a bochechinha, a mesma coisa, eu sigo a forma, ok? E aqui o pescocinho também, seguindo a forma. Então, novamente, com aquela misturinha dos dois tons de marrom, eu não quero um marrom muito forte, e também não tão clarinho quanto o fundo, não quero a cor do fundo. E aí sim, depois, quando eu precisar aumentar o contraste, aí eu venho só com o marrom puro, tá? O marrom escuro puro. Então, aqui, importante, eu vou marcar só uma pequena linha, apontando pra parte do focinho. O focinho dele fica bem aqui na pontinha, bem à frente, e aí sim, é importante a gente marcar, porque é algo que marca, que marca não, perdão, que mostra que é, de fato, um coelho. Então, o focinho e os olhos são muito importantes a gente deixar bem visível. Pra fazer o traço fininho, faça com bastante calma, mas faça traços rápidos, pra não te dar tempo de tremer a mão, ok? Então, faça o traço contínuo e rápido, e também prende um pouquinho a respiração, isso vai te ajudar pra caramba a conseguir não tremer a mão. Então, olha lá, só o fato de colocar aqui o focinho e essa parte aqui da boquinha, a gente já consegue visualizar uma carinha de coelho, ó. Tem a orelha, tem o focinho, eu já tenho uma cara bem, bem próxima de um coelho. Como o álcool de cereal, ele seca muito rápido, eu já posso vir aqui, ó, e eu, como expliquei, eu vou escurecer também aqui algumas áreas do focinho. Então, ó, a base do focinho é importante, e aqui também pra cima, seguindo essa linha, eu também vou escurecer um pouquinho pra dar mais volume, olha, eu tô marcando a parte aqui do focinho dele com o corante mais escuro, ou seja, com o marrom, o marrom chocolate. Mas isso só foi possível depois que eu marquei o focinho. Aí aqui a gente evidencia a bochechinha e desce um pouquinho, olha, a parte do pescocinho dele. E eu posso brincar um pouquinho, fazer uma graça, puxando alguns fiozinhos pra fora, pra fazer o efeito de pelo. Olha lá, inclusive aqui, no topo da cabeça, nas orelhinhas também, todo esse contorno que a gente marcou aqui, eu posso fazer alguns tracinhos, leve tracinhos, olha, um pro lado, outro pro outro, pra ter cara de pelo. Olha a diferença de uma orelha pra outra, como deu mais um charme, deu um toque especial. E agora, pra ficar ainda mais especial, eu volto com aquele que está sujo do rosinha, eu não vou colocar mais corante, e vou só passar aqui um pouco na base, mas olha como já fica um sombreado super bonito. Eu não preciso pegar mais corante, eu já tenho corante aqui de sobra, eu só quero fazer uma nuance de cor. Então, quanto menos corante eu tiver aqui no cotonete, melhor. Eu só quero fazer uma nuvenzinha, um toquezinho desse rosa. E vou fazer também um toquezinho aqui, olha, nessa bochechinha, a mesma coisa aqui no focinho dele. Olha lá, como deu um charme. E aqui, eu vou também só marcar o contorno sem ir até o final. E do mesmo jeito, eu puxo alguns pelinhos. Sempre pra fazer o pelinho encostando só a pontinha do pincel, tá? Pra ficar o mais delicado possível, o mais fininho possível. E agora, como eu falei, eu vou escurecer ainda um pouquinho mais essa parte aqui da interseção, mas vou escurecer com esses tracinhos pra fazer o efeito do pelo e ao mesmo tempo eu já dou esse toque mais escurinho. Então, olha lá. E fica muito mais fácil de fazer a divisória das orelhas. Vê que tem uma na frente da outra. E aqui, o que eu quero marcar a divisão da cabeça, faço também com o pelinho. Aqui, apesar de não ter nenhum tracinho, não marquei nenhum tracinho, mas vou puxar, olha, posso inclusive puxar um pouquinho mais longo da mesma forma aqui pra fazer o bigodinho. E também vou dar pequenas batidinhas pra fazer pontinhos e aí puxo o bigode. Outro ponto importante é fazer a divisória do pescoço. Então, aqui, ó, eu também faço um risquinho e com a base do efeito do pelinho eu vou escurecer pra ter a sensação que a cabeça está por cima do pescocinho. E aqui por dentro também posso fazer alguns pelinhos, é legal fazer alguns tracinhos, olha. Então, nós fizemos basicamente a mancha de fundo e os tracinhos pra dar a forma do coelho. E reparem na angulação que eu tô dando exatamente pra criar esse efeito do volume. Então, ele todo bem felpudinho, bem peludinho. Agora, eu vou marcar o olho. O olho não tem jeito, a gente tem que fazer no pincel. Se eu fizer a mancha, vai ficar esquisito. Eu vou misturar um toquezinho de preto a essa mistura que já foi feita com o corante marrom e o marrom cor de pele. E aí, olha, o posicionamento é exatamente essa área que está mais clarinha aqui. Ele vai ficar centralizado entre as orelhas e a linha dele tem que vir de encontro ao focinho, certo? O olho do coelho é um olho bem amendoado, porém, ele faz aquele biquinho, aquela pontinha pra frente. Mas, se você não conseguir fazer a mão livre, pode marcar também na base da transferência. Então, olha, eu seguro também o meu pulso pra facilitar e não borrar e eu acabo aqui também no centro dessa orelha, ok? Olha ele bem amendoado. Só essa marcação já tem uma boa noção, mas eu vou preencher. E agora eu pego um outro pincelzinho um pouquinho maior, também é um pincel fininho, mas esse aqui é um pincel 01. E o olho eu tenho que pintar de acordo também com o volume dele, eu não vou pintar ele reto, eu quero que ele tenha contorno, que ele tenha forma, então eu venho de acordo e uma areazinha que eu não vou colorir pra fazer o efeito da luz. Depois, inclusive, a gente vem com o corante branco e pontua melhor ainda, mas eu venho escurecendo aos poucos, isso é muito importante, não faz a parte escura logo de cara de uma vez, bem aos pouquinhos, vou fazer também aqui, olha, uns risquinhos no entorno desse olho, aqui quanto mais escuro, mais realista, mais expressão esse coelhinho vai ter, certo? Então, deixa sempre essa área mais clara e quanto mais você escurecer aqui, já estou na terceira camada do preto, mais evidente esse olho, tá? mais expressivo esse coelhinho, tá? Por último, eu venho com o branco no geral, mas agora eu vou misturar um pouquinho também desse preto ao azul, eu quero fazer um azul um pouco mais escuro e agora marcar alguns pontos desse laço, então, não precisa marcar, como eu falei, do mesmo jeito que a gente fez na cabeça do coelho, eu não preciso marcar ele todo, mas alguns pontos são importantes, inclusive para evidenciar a dobra, então a dobra aqui do nozinho, marco aqui o centro e é legal mostrar que o nó ele não é retinho, olha, ele faz um movimento, então aqui como eu falei eu não vou marcar por completo e aqui uns tracinhos para marcar a dobrinha da parte interna, volto com um pouco mais do corante em pó e depois que eu marquei essas sombrinhas eu vou escurecer algumas áreas, olha, então eu consigo marcar bem mais a forma desse laço e como eu falei se borrar não tem problema o que eu quero é realmente fazer esse efeito bem esfumado então pode deixar sair do contorno então eu vou repetir o processo do outro lado do lacinho a parte aqui das perninhas do laço aqui na parte longa é legal a gente marcar a interseção então olha lá essa curvinha é muito legal a gente deixar evidenciada eu não preciso fazer o laço por completo mas essa curvinha é bem importante a gente marcar olha lá então eu tenho realmente a noção que ele está dobrando e é muito importante esse que está por baixo a gente deixar com mais intensidade de sombra agora aqui marquei todo volto com o azul fazendo o mesmo processo essa dobrinha é importante a gente escurecer porque tem sombra então aqui é legal a gente deixar toque a mais do azul um toquezinho do preto aqui é importante a gente marcar também algumas linhas para ficar ainda mais evidenciado que esse laço está dobrando tá então aqui algumas linhas eu vou marcar o preto onde a gente tem mais intensidade de sombra eu vou deixar o preto aqui marcadinho então como eu falei agora eu vou pegar o branquinho e vou dar vários toques começando claro pelo brilho do olho só para dar aquele ar bem bem aberto do brilho do olho e aqui em alguns pontos principalmente aqui no bigodinho em alguns pontinhos eu venho com o branco para dar mais gracinha olha trazer mais efeito ainda de pelo então é só alguns toques tá não precisa fazer muito não da mesma forma aqui no laço também alguns pontos eu vou iluminar então só alguns tracinhos olha e aqui está diluído com álcool de cereal tá isso é super importante porque eu quero deixar a marca de fato agora vamos para brincadeira então da guirlanda e aí com esse pincel longo com o marrom e um toquezinho de preto em alguns momentos eu vou com a mão bem trêmula agora a mão não precisa estar firme ao contrário aqui quanto mais trêmulo mais bonito fica o efeito do galho então pode tremer bastante tá se quiser dar um toquezinho um pouco mais iluminado a esse marrom pode misturar um toque do amarelo e um toque do rosa então ele vai ficar um marrom um pouco mais aberto e aqui como eu falei olha eu venho tremulando realmente quanto mais eu tremer esse pincel mais efeito de galho e aqui eu encosto o pincel inteiro agora a intenção é usar ele por inteiro pra fazer o efeito aqui do galho e aí olha eu venho atravessando e cruzando vários galhinhos fazendo raminhos entre eles e depois se quiser pode até acrescentar um pouquinho mais de folha olha quanto mais eu mexo fica legal porque faz esses efeitos e aqui eu consigo puxar mais galhinhos fininhos então trema bastante a mão nesse momento tá pode cruzar um galhinho sobre o outro que fica super bonito muito natural olha lá e aqui quanto mais aleatório você construir melhor agora que eu botei os galhos eu vou voltar com o cotonete verdinho e vou botar em outro tom de verde várias folhinhas pra complementar fazendo o mesmo efeito porém só diretamente aqui nos galhos então a gente tem outro efeito de cor que aí complementa também a pintura agora com o verde escuro e um toquezinho do preto ou do marrom eu vou traçar alguns contornos dessas folhas só pra poder marcar eu não vou fazer ela por inteiro olha eu faço só algumas bases de folha porque eu quero realmente que ela fique esse efeito de borradinho mas aqui é legal eu conseguir fazer as pontinhas também da folha olha lá então faço algumas curvas e por último vamos ao contorno das flores eu vou fazer uma base de curvas como se fosse uma rosa então vou misturar um pouquinho desse rosa com o preto pra fazer uma sombra um pouquinho mais escura e vou fazer algumas curvinhas dentro das rosas depois eu faço a mesma coisa com o amarelo eu vou marcar algumas curvas na parte aqui do centro pra fazer um miolinho e também marco algumas curvas no entorno da flor e aqui é legal você mudar o centro então uma você coloca mais pra lateral a outra mais ao centro o que a gente tá virando pra cá então a gente marca uma pra um lado outra pro outro e depois também volto com o branco fazendo uma iluminação em todas essas florezinhas então a mesma coisa mesmo processo nas florezinhas amarelas então eu botei amarelo aí esse toquezinho do marrom e aí eu faço o efeito de sombra agora em todas as flores eu venho com um toque branco então todas elas independente de branca ou amarela eu vou colocar um brilhozinho e aqui todo ele nessa brincadeira do manchado sem precisar contornar o desenho por completo e aqui ele com esse toque inclusive ficou um ar muito vintage que é uma tendência hoje no mercado e claro essa técnica apesar de ser domingo de páscoa e eu estar fazendo um coelhinho você pode usar pra qualquer estilo de pintura então use e abuse da sua criatividade faça somente flores enfim pode usar inclusive pra fazer qualquer outra forma até mesmo algum personagem como eu expliquei ao longo da aula você pode fazer uma meia transferência somente na área que você quer evidenciar com os riscos ali sim você marca a transferência mas o restante não deixe mesmo livre pra ficar borradinho a ideia aqui é que fique esse efeito borradinho esse esfumado é muito bonito e traz um efeito diferenciado de uma pintura fica algo mais sutil mais suave então o conceito aqui é que a gente saia da caixinha e não precise preencher todas as formas bonitinhas e sim deixar algo muito mais leve até uma sugestão pra batizados também fica muito interessante porque você faz aquele efeito bem levinho casamentos enfim use e abuse da sua criatividade e quanto mais você trabalhar sua criatividade mais você tem retorno financeiro então qualquer dúvida comenta aqui embaixo que eu terei o maior prazer em te responder e eu te espero na próxima aula